Música Fala aí galera, tudo bem com vocês? Aonari, dessa vez pessoal estamos aqui Começando mais um vídeo aqui no canal E a gente tá aqui com essa bike de trilha Porque a gente vai fazer um skill Brabo aqui, beleza? Então já deixa o likezão, curtir a máscara do mano ali do lado Que máscara doida Manos, a gente tá com a camiseta de Ginge ali ó, com a nossa moto Que, nossa, a gente tá com a nossa moto Que Que corta dedão, corta dedão Espeta Galera, deixa o likezão porque a gente vai fazer um skill nervoso Aqui no primeiro vídeo do dia Então, vamos embora Ih, não pegou o nitro Mas a nossa moto é tonada, então Vou deixar a galera comendo poeira aqui, literalmente Porque a gente tá correndo Uma pista cheia de poeira Só o barro puro Nossa, ela brilha no escuro Essa moto, que demais Molecote, quero uma dessa na vida real Só que sem esse negócio aqui Senão eu vou me cortar Vambora galera Já tamo liderando aqui a corrida E a gente tá abrindo vantagem O que que tá acontecendo? Eu vi que tinha gente com a moto tonada também Ó, o cara que tá vindo segundo Ele tá com a moto tonada Deu pra ver Ele tá com essas mesmas coisas aqui da nossa Que esses espinhos aqui Esses negócios loucos aqui Só vamos Primeiro vídeo do dia Deixa o likezão aí Que droga Restaura, restaura Que vai dar ruim E o segundo vídeo vai sair Quatro horas da tarde, galera Quatro horitas da tarde E o terceiro vídeo Oito horas da noite Só lembrando vocês O primeiro sai 11h45 Aê Beleza Beleza Da hora pra ver essa moto Opa Acho que a moto dele tá tonada também Só que ele não colocou esses negócios do lado aqui Que nem A nossa moto Não vamos empurrar não Mas se eu encostar esse negócio nele Foi sem querer Eu não entendi porque você ficou parado, brother Meu Deus Juro Sem querer Que estranho Por que ele não acelerou a moto? Aí o negócio encostou nele E ele saiu voando Eita Será que isso aqui não quebra? Ah Que isso? Negócio Bugou, mano Vamos lá Fazendo a moralzinha agora Na real Acho que eu vou tentar Ir de uma vez aqui Nossa E agora? Melhor de uma vez também Meu Deus do céu, galera Beleza Deixa eu aumentar meu fone Quero ouvir O barulho do motor Aê Vambora que o parça ali atrás Ele tá com pressa Eu também estaria Se tivesse no lugar dele, né? Se tivesse alguém na minha frente Calma Calma aí Muita carma nessa hora Beleza Tape Tem que fazer isso três vezes De novo Dá uma raiva quando os criadores Fazem esses negócios De três vezes, galera Pô, essa minha roupa aqui Tá parecendo de Natal, né? Vocês também estão achando Parece um moletomzinho de Natal Quase errei aqui, manos Tentar alcançar o brother ali na frente Ele tá fazendo tudo bem rápido E sem errar Vambora Opa Beleza Essa moto aqui Ela é estranha Um pouquinho estranha Mas ela é louca Do mesmo jeito Com esses Discos aqui Com esses espinhos Beleza Beleza Nós estamos no mesmo cheque Salve Vinicius Game Calma aí Beleza Ó Tamo como Na bota Sentindo o famoso chulé Tá feiga Olha isso Não pode fazer gravação Do editor Rockstar aqui Não sei porque a Rockstar Coloca isso É que a base militar Ele errou Nossa Eu também Mano Só tem mais um checkpoint E é o final Só 5 minutos de pista Será que é isso mesmo? Nossa Eu não sei se é porque a minha moto Ela tem esses discos laterais Mas ela tá bem ruim de curva O brother tá lá na frente Já passou Só que ele errou ali Nossa senhora Meu Deus Vai ser um Um override de obstáculos Bora Controla Controla Uh Errei Acho que ele tava mandando mensagem Deixa eu ver o que ele mandou Vamos ver Troll Por que que é troll? Ih rapaz Sei não Sei não Sei não Meu Deus A gente se espancou ali na parede As duas motos Escolidiram Ó galera Tem que manter uma aceleração Nossa O Nitro me ajudou Eu pensei que o Nitro ia trollar Eu ia falar É isso que é o troll Mas acho que não é não Não sei Agora eu não sei mano Prestar atenção Putz Tem que ir por cima Naquela hora eu passei tão rápido que eu não percebi Caramba A goida tá curta Porque o desafio tá aqui no final Mano Agora não pegou o Nitro O que que está acontecendo? O que que está acontecendo? Salve galera Cavala demais Salve Gamer Davi Daqui a pouco eles vão chegar aqui E ferrou Ferrou lá a cavalaria Tem mais de uma alternativa Tá agora eu entendi o troll Tipo embaixo tem slowdown E em cima é o certo O caminho correto Pra conseguir fazer isso Só se eu mandar um repeteco aqui Mas por enquanto Vamos mandando na manha aqui Na manhinha Será que por cima dá? Dá Cabecinha até de lado Caraca É impossível não deixar a cabeça de lado Beleza Ai Passou Mano Ele deu dica de negócio troll Então provavelmente Se passasse Sem ser por aqueles círculos ali Rapaziada Iria dar muito ruim E mano Se nós vamos aqui Vamos mandar um repeteco Pra gente jogar de novo Que eu quero experimentar Beleza galera Vamos aqui de repeteco Coloquei até no modo fantasma Porque tinha gente reclamando Que a galera tava a cavalo Então Agora no repeteco Todo mundo vai ter chance De passar e jogar numa boa Sem que ninguém atrapalhe Beleza Chamei toda a galera novamente E o mais estranho É que não tá pegando turbo Quando a gente dá essa arrancada aqui Isso que é estranho Caiu só uma pessoa Serviço é pra 16 Estamos aí com 15 Vamos simbora O Afonso Tá ali assistindo Não sei se foi ele que caiu Mas tamo junto Um abraço aí Espero que Que não tenha sido ele Que tenha caído Porque às vezes deve ser triste Cair e ficar só assistindo Às vezes ele Clicou pra entrar Aí tinha uma vaga né Pegou a vaga e ficou assistindo Sei lá Não sei Tô confundindo todas as coisas aí Vocês não devem ter entendido Nada que eu disse Vambora galera Vou acelerar tudo agora Que agora na rebeteca A gente sabe Como é que é o mapa A gente sabe Qual é que é Os esquemas aqui Então é sem pegadinha Beleza Canta pneu Já dá uma esticadinha aqui Calma aí Eu entrei um pouquinho Torto Beleza Eu não gosto de jogar Modo fantasma Porque eu gosto Do contato Mas vocês estão vendo Como é Passar faca quente Na manteiga Passa todo mundo Um invisível pelo outro Beleza Vamos com calma aqui Aê Beleza Beleza Ui Aê Passamos essa parte Agora tem essa parte Que eu errei Tá Pega Cara que é bem melhor Quando você Joga pela segunda vez Calma aí Sem se afobar Tudo no seu tempo Quase bugou ali Vocês viram Deu um tranquinho Na moto Aê Caraca Manos Por enquanto Tá suave Que? Ah Eu não tinha errado Nenhuma vez Manos Que isso O cara Teleportou pra cá Me passa esse hack aí Mano Também quero Brincadeira Sai fora Mano Sai fora Aqui nós Passamos com habilidade O que aconteceu O que aconteceu aqui galera A motosa bugou Suave Tranquilo Tranquilo Ó Acho que ele errou ali Aqui eu não erro não Uma parte dessa aqui Uma parte easy Aqui nos tijolinhos é um pouco perigoso Beleza Chegamos na meta Final Aê Calma Ah Faltou acelerar Um teco Ai Ai Acelera Quase me pegou Amulecote Amulecote Beleza Mano Agora que a gente já testou Ficou mais fácil Cê tá doido galera Espero que vocês tenham curtido o mapa Deixa o likezão E a gente se vê No próximo vídeo aqui do canal 4 horas da tarde Beleza E o terceiro vídeo do dia 8 horas da noite Valeu gente Tamo junto Fui